Música Amigos, bom dia, boa tarde, boa noite dependendo sempre da hora a que estejam a visualizar este vídeo aqui com vocês XBOYPT, meus amigos e sejam muito bem-vindos de coração a mais o início de uma grande, grande série aqui no canal seu nome, Uncharted 3 Brakes Deception, em português A Deceção de Drake. Amigos, e dizer o que? É realmente o retorno aqui de Nathan Drake e todos os seus amigos aqui ao canal e poderíamos falar horas a fim realmente sobre esta grande, grande série que não seria suficiente para dizer realmente o quão bela a série é, ok? Por isso, meus amigos, espero vocês que estejam bem, assim como a vossa família amigos, todos aqueles que estejam no vosso coração um bem-ágio e muita saúde para todos e sem mais demora acho que já se faz tarde e vamos então dar início aqui ao nosso Uncharted 3 Drake's Deception pá, espero que vocês possam estar aí em todos os episódios também por aí vem realmente a acompanhar a deixar os vossos comentários também principalmente a dizerem se já jogaram ou não se terem saudades realmente de o jogar é pá contem tudo, ok? Meus amigos, agora sim venham daí então e vamos então dar início a esta maravilhosa aventura aqui no canal e espero contarem com vocês e toda a vossa força, ok? Amigos sigam! vamos então antes de mais de nada fazer algo que eu gosto sempre não sei se vocês gostam mas eu gosto que é ir às opções e vamos tentar ok, o que é que vamos tentar? temos o modo ligado as legendas ligadas dicas de jogo vamos ter o jogo em PTPT neste caso quero dizer o áudio em português e as legendas também em português com a respectiva interface ou interface como queiram chamar meus amigos agora estamos só aqui à procura do quê? Realização parece que está bem ok, agora sim para mim está bem espero para vocês e desse lado também ok, os volumes aos computadores que é exatamente os que nós estamos agora a usar ok para mais uma confirmação o idioma lá está amigos eu faço questão que nestes jogos entre aspas exclusivos é para que seja o áudio original e assim como as legendas também obviamente ok neste caso legendas originais não há legendas originais não é? as legendas realmente só lá estão para traduzir alguma linguagem neste caso eu gosto e faço questão que sejam portugueses meus amigos para todos que estejam espalhados pelo mundo eu acho que dá para perceber perfeitamente quer seja PT PT, 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 BR ou PT de outro sítio de outro país qualquer onde realmente os portugueses se tenham instalado e estejam bem acredito que sim por isso vamos ter texto em português legendas e os diálogos também em português porque eu acho que sim e faz tudo o sentido pelo menos nestes jogos acho que faz tudo o sentido os créditos tudo mais e agora sim meus amigos espero realmente vocês estejam bem sentadinhos confortáveis aí com uma aguinha ou qualquer sumo da vossa preferência e vamos dar início a esta grande aventura ok? amigos siga vamos começar em normal espetáculo espero que seja do vosso agrado meus amigos do meu é certamente todos os homens sonham mas não da mesma maneira aqueles que sonham de noite nos recantos poerentos das suas mentes acordam para descobrir que era tudo vão mas os que sonham de dia são homens perigosos pois podem realizar os seus sonhos de olhos abertos para os tornar possíveis foi o que eu fiz foi o que tu fizeste amigo? foi isso? ora aí temos o nosso amigo Nate com o nosso amigo Sully a dupla do costume em Londres Londres estamos a começar aqui já com uma situação se calhar caricata amigos não me parece que eles estejam com cara de bons amigos ou então estamos aqui no bar só realmente para meter a conversa em dia não? não me parece será que vão chegar às cartas? vão chegar a snooker pool é isso? calhar é isso mãos ao ar mãos ao ar estás a divertir-te amigo? ah sim és um comediante saudação calorosa? estão desarmados sim foi realmente uma recepção extremamente calorosa sabem todo cuidado é pouco tu deves ser o Talbot Sr. Sullivan e Sr. Drake isso mesmo trouxeram-no? vamos ver o dinheiro primeiro Carter nós que estávamos a pensar amigos que íamos fazer um joguinho de snooker para descontrair a malta aí tantas libras agora mostra-me bom mostra o quê? ah ok preciso de autenticá-lo pois claro quem é este nosso amigo aqui? século XVI desenho isabelino e a inscrição do lema de Sir Francis Drake bem parece ser genuíno claro que sim então nós achas que nós andamos com coisas contrafeitas ou aqui? isso interessa oi são falsas a sério? posso garantir-lhe Sr. Drake uou 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 tu tens razão são tão falsas como notas douradas mas que raia que vocês andam a tramar? isso é o que eu devia perguntar-vos isto é uma treta uma treta é o que eu costumo dizer agora já se foi e tu? podes dizer ao teu cliente que estragaste tudo anda Nate vamos mas a ir embora daqui vocês não estão em boa posição para negociar agora deem-me o anel levem a mala e saiam daqui como cavalheiros enquanto ainda podem faz o que ele te disse rapaz então e se não fizermos? já agora o que é que acontece? o que é que acontece? bem que ironia e ironia e o caraças uuuh já está a aquecer bom isto só podia dar cuidados amigos vocês sabem que sim caraças que essa doeu pá ora e essa doeu e aqui uns dentes e agora ai caraças falhamos anda cá deus meu deus como é que a gente vai se safar esta? Sully estás bem Sully? uuuh 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 pronto lá se vai lá não dá para descansar a casa do vizinho quer amigo tu estás acabado mas era isso que nós vinhamos aqui a fazer? era descansar, era isso? uuuh 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 uh uuuh 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 já agora vamos embora para onde? é para este catch up deve ser bom não? boa não, não se... parece catch up uuh vamos embora para onde Sully? uuuh uuh uuh uuuh Sully já agora vamos para onde? diz lá amigo Estes parecem estar embriagados, não sei para onde é que tu queres ir, Sully, mas vamos lá. Esta estátua é gira. Vamos, 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 mas não vamos para o lado nenhum. Vamos para onde? Ah, ok, vamos para aqui. Oi, amigão. Sully, apanhaste, mas parece que não causou um grande efeito. Caraca, lá que vai o maxilar. Olá, amigo. Já não chega. Mais uma rodada, aqui estamos, amigos. Tom, esta pago eu. Claro, uns cavalheiros autênticos. Nem poderia deixar de ser diferente, amigos. Em terras de uma estado temos que ser ainda mais cavalheiros. Um batua. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Dá-lhe puxar na cabeça. Isto é uma festa privada ou posso juntar? Pode-se juntar, pode-se juntar. Mico, isto para onde para o casamento, é isso? Um batua, um batua. Seu malandro, não sabes caso de capa, não vale. Bom, onde é que tu estás? Estás bem, amigo? Meu, seu fora de controle num instante. Seu fora de controle é um bocado... Pera, pera-se! Tu, a cura dos queixo, tumba, na careca. Onde é que tu apareceste, pá? Ai, o nosso som direito. Esta semana já não vamos ao ginásio. Deve ser uma segunda, amigo. Mas eu vou ter contigo. Ney, se calhar é melhor fugirmos, não? Pela janela da casa bem, não? Por acaso, não. Um pedra! Temos ido ao cabelo de manhã. Mas vá lá que ele até está com laca no cabelo. Está tudo bem, amigos. Parece que está tudo ok. E agora como é que nós vamos a fazer? Será que existe janela na casa bem para fugirmos? Ai, Nate, estamos tramados. Calhar devemos considerar realmente a janela na casa bem. Larga os esteroides, amigo. Larga os esteroides, bem parecia. Vai, então. Ah, era só para te enganar, amigão. Pumba, tumba, tumba, tumba. Toma lá, mais uma. Pumba, seu sacana. Era só para te enganar. Will, agora ficou mais irritado, não? E agora? Mais uma, mais uma. Que coitadinho. Que era bem, não? Pá! Vais ter que ir ao dentista novamente fazer a placa, não? Estás bem aí dentro? Estás perido? Estamos ótimos, Soli. Onde é que tu estás? Soli, onde é que tu estás, Soli? Não, já deu-nos entupidor. Pá, está a cheirar um bocadinho mal aqui dentro. Bom, é melhor nós irmos aqui, amigos. Se não, estamos tramados. Soli, onde é que tu estás, amigo? Estamos, Nate. Anda. Queremos ir pelas traseiras. Ai, vamos ir pelas traseiras? Está bem, está bem. Espera aí. Estou... Pudera! Estamos com ar de merda. Então, estivemos dentro da merda. É normal! Se soubesses o que passámos ali, não dá para dar um joguinho agora? Bom. Bom, este parece ser o piso inferior do bar, é isso? Será que temos aqui alguma coisa? Boa! Temos aqui um troféuzito. Ok, temos um troféuzito. Mais tarde, a seu tempo, iremos, neste caso, visualizar. Parem-nos! Apanhei o velhote! Tem outra vez, meu? Mas vocês não desistem, camaradas. Acertamos para ti. É isso! Alitaste a safar que é um espetáculo, amigo. Vou-te contar, amigo. Pronto. Vamos. Nós já nascemos, mas ok. Sally, tu estás cá com uma puxança que vou-te contar, amigo. Essa posição do tigre é fascinante. Ui, estamos tramados mais uma vez. Eu acho que podemos concordar todos que já levámos demais. Acho que já chega, amigo. Não. Fica quieto. cumprindo sem cheio. Oiii, o refia. O tal que nos queria enganar, amigos É este, não é? Esta senhora, quem é? Rainha de Inglaterra? Não, por acaso não. Olá, Victor. Quem é? Quem é? é pouco dignificante para um homem da tua idade devia saber o que estavas por trás disto ah, tem cuidado não quero de que derretas o mesmo arrogante de sempre tão destemidos do que que tu realmente te traz medo? são os nossos últimos momentos? nem de balas, nem de sangue, nem de ossos partidos não isto é um prazer para ti não é? é um prazer enorme enganar a morte ou não? o caraço estava a vir a vida a andar para trás eu não vou magoar o seu querido rapaz não? eu apenas quero o que é meu supostamente a intenção dele é nossa amigo oi pronto ai agora fogem bandidem seus bandidos de caraças este filho da mãe acabou de nos alvejar então vou vamos desta para melhor é isso? então como é que a história continua? Cartagena? Colômbia? vamos bailar um pouquinho é isso? parece que neste momento amigos estamos em Cartagena, Colômbia e vinte anos antes realmente daqueles momentos que acabámos de assistir será o será o Nate? seremos nós vinte anos antes? e isto é? será um espetáculo do pirata Francis Drake? bom a ver vamos bom a ver vamos muito bem ai muito bem senhora até me assustou por amor deus sig parvis magna todos realmente já vimos alguns meus amigos senhora você ok vamos abrir o diário e vamos mostrar a senhora isso não move para a esquerda e para a direita para virar as páginas Borneo Java a ilha de Java na Indonésia se não estou a erro Filipinas Singapura Austrália Nova Guiné Timor também ali está Tailândia Vietnã obviamente estou a falar obviamente do oriente amigos queremos mais alguma coisa para ver? temos aqui umas figuras mas nada mais além bom senhora ok está tudo bem? podemos entrar sem bilhete é isso? ok a senhora também não diz mais nada temos aqui qualquer coisa? não agora resta-nos saber o que é que estamos aqui a fazer certo possivelmente estas instruções possivelmente estas instruções ah possivelmente é disto que nós estamos à procura será? do navio? temos aqui muitos canhões temos aqui muitos canhões que datam de por acaso não vamos ver não é isto? pronto então já sabemos que não é isto não é isto? é o que? aquilo? não? tem os sinos neste caso uma frota de Drake é isso? é exatamente cinetas que são sinos possivelmente são sinetas mesmo o nome que se dá e uma estátua de um monge espanhol possivelmente são sinetas realmente que se dizem meus amigos eu conheço sinos mas reconheço que existem outros nomes que as pessoas costumam dar se calhar mais apropriados até estes sinos mais pequenos olá amigos que tal? estão muito bem? cariñitos? amiguitos de la colombia não? se calhar não percebem o meu espanhol espanhol se calhar não é espanhol europeu? se calhar é um bocadinho diferente do espanhol realmente das Américas ah mas o que é que nós estamos à procura? será que estamos à procura daquele amalo? ok será aqui? um galão e um escalero um galeão neste caso o galão não porque se calhar galão até vinha bem um galãozinho esta hora se tivessem aqui serviço de balcão neste caso de bar não era nada mal pensado amigo o que é que está aí a ver? já agora pode dizer alguma coisa? aqui as chinetas aqui não aqui não então aqui sim então temos aqui qualquer coisinha para ver Amigos vamos tentar ver o que é que temos ali aqueles prémios um porta-moedas antigo um porta-moedas antigo e a caixa de fósforos em latão que apanhámos previamente e agora estamos aqui fazendo hã? talvez lá em cima ah talvez lá em cima pois 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 então vamos lá em cima então oh realmente tem aqui quadros bonitos maioritariamente de navios embarcações principalmente de pessoas agora aqui mais agora aqui mais oi? um sino e uma bússola ok aqui os maxilares de tubarões por acaso não gosto de nada talvez seja disto que nós estamos à procura amigos talvez seja disto que nós estamos à procura do tal navio que está ali representado e muito bem será para aqui? não por acaso não olá hombre como está? não por acaso ele deve falar eu te ligo qualquer porque estão todos com cara como se fossem roubar a casa toda a loja toda não estou a perceber esta senhora então parece que está com vontade de ir à casa do bem o que? ai 15 minutos ai agora amigo agora já já hablas né? já hablas muito bem 15 minutos está bem pronto o senhor também não queremos causar problemas ao senhor mas esta senhora parece que está com cara de ir à casa do bem não? parece que está com cara de um bocadinho de diarreia se calhar comeu qualquer coisa ao almoço que lhe fez mal mas pronto ok mas pronto também não viemos aqui para implicar com ninguém foi? isto é o que? república onde ai? isto é o que dá quando assistes muito aos filmes do titanic é isso? se calhar julgas que és o Leonardo DiCaprio não por acaso não isto deve ser algum tipo de exercício não? 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 não temos aqui nada? seria o lemme alguma das embarcações? aqui não sim mandíbula de um tubarão lendário que nós não queremos saber sequer quem é ou quem foi será aqui? espera aqui está espera ai é isto? temos aqui o Nate bem mais novinho estamos 20 anos mais novos oh raios raios? então porquê raios? é que isso? uma série de parece um tipo de astrolábio é isso? sim parece ser algo tipo um astrolábio uma inscrições que não conseguimos perceber ainda vamos ter que traduzir mais tarde olá pode nos lembrar alguém este? oi? acho que ele está nos a topar não? ele também está com cara desconfiado calhar é melhor adotarmos uma postura assim um bocadinho mais de... desconhecemos-lo de algum lado? acho que sim Sully? 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 bom vamos tentar fazer o... o menor barulho possível porque já fomos apanhados suelta-me bandidão estamos bem vindos aqui até umas... nós pagámos boleto por acaso até não pagámos mas pronto era só isto? não quédate a fuera oh pendejo pendejo do caraças ahah olha exatamente o que nós dissemos em tantas palavras milhares de palavras nós poderíamos ter dito oi que engraçado pendejo bom O que é que nós temos que fazer aqui? Amigo, você está com calor, não? O que é que nós temos que fazer aqui? É uma 4L, amigos, uma 4L. Ok. Como é que está, amiguitos? Não posso perder. Posso perder? Mas o que é que temos que perder? Não podemos perder quem? O Sully, é isso? Bom, eu não sei, amigos, mas eu parecia muito, muito, muito mesmo o Sully. Como é que... Pá, essa velocidade vamos perder-lo. Lá está ele. Ui, ui, ui. Esta velocidade vamos perder o Sully, não? Mas o que é que será que ele está a fazer? O que é que... Será que o Sully está a aprontar desta vez, amigos? Será que ele está a comprar fruta, é isso? Será que ele está a regatear os preços com o Sully, é isso? O Sully já está a ficar zonzo um bocadinho enjoado da conversa dele, não? Se calhar ele está a regatear os preços. Ah, ok, ok, estava... E aí, epá, aquela moto precisa de ir na inspeção, que a moto está a deixar fumo para trás, que se farta. Ok, usa L para tocares quando estiveres abrigado. Ok, estamos em moto furtivo, neste caso. E para transitares de sítio, mantém-te abrigado. Move L novamente e prime rapidamente. É isto? Ui, os limões! Acaso não são limões? São papaias? Mangas? Poucos também? Bom, meus amigos, espero que vocês estejam realmente desse lado a amar e os de lá adorar realmente. Já estamos aqui com uma intriga qualquer. Parece que temos ali o Sully e não sabemos bem o que é que ele está a aprontar. Obviamente que isto são 20 anos mais cedo, amigos. Para contornar-as uma esquina por fora, mantém-te abrigado. Move L na direcção da esquina e mantém-te abrigado. Ah, ok. Ui, será que ele roubou fruta? Ah, seu bandidão! E depois vê o dono da loja e diz que fomos nós, não? Ah, aquelas mangas ali estão mesmo boas, não? Ah, até veio a calhar. Ai. Ai. Pronto. Vete aqui, limoneiro! Limoneiro? Ei, também já estava podre. Por acaso estava? Amiga, quanto é que são aqui os ananas? Hã? Ou abacaxi, como queiram chamar. Ih, estas mangas são enormes. As mangas são papaias. Sim, nossa senhora. Bom. Onde é que ele se meteu? Onde é que ele se meteu, por acaso, é uma boa pergunta. Onde é que ele se meteu? Realmente, onde é que ele se meteu? Parece que não se meteu aqui. Será que ele está atrás da palmeira? Não. Até podíamos ir de motinho a pedal, não? Onde é que ele se meteu? Hã? Onde é que ele se meteu? Onde é que ele se meteu? Já agora. Ah, parece que está ali à frente. Essa mercadoria parece que está assim um bocadinho podre, amigos. Mas pronto. Onde é que ele vai? Onde é que ele vai? E... Bem parecia que estava aqui qualquer coisa a luzir. A brilhar, neste caso. Bom, amigos. Agora não vamos ver que artefacto é aquele. Porque parece que temos que ir... Ele entrou para aqui? Foi para aqui que ele entrou? Mas a seu tempo já iremos visualizar aquele artefacto. Será que é para aqui? Isto cheira mal que se farta aqui. Uh! Nika, segue o teu alvo. Olha o brigadinho. O que é que ele está a fazer? O que é que ele está a fazer? Por acaso, é uma boa... Uma boa pergunta. Entre muitas outras. Será que ele... Não. Esta zona tem aqui uma arquitetura mesmo, mesmo, muito bonita mesmo. Nossa Senhora. Que bonita esta zona. E as cores, então, são fascinantes, amigos. Bom. Mas nós estamos aqui... Parece que ele vai lá para cima. Ele vai lá para cima. Nós estamos aqui para... Apreciar só a arquitetura. Mas também para tentar perceber... O que é que aquele personagem. Que parece ser o Sully. Está aqui a fazer. Ah, porra. Está fechada. Bom, aqui se fazem chaves. Tendo encontrar outra forma de subir. Bom, amigos. Antes de começarmos a subir para onde não sabemos ainda. Espero que vocês estejam a gostar desse lado, meus amigos. Eu estou a adorar. E queria-vos realmente pedir. Nem que seja por gentileza. Deixem o vosso like. Partilhem o canal. E tudo aquilo que vocês já sabem. Também é o melhor do que eu, ok? Mas acima de tudo. Que vocês possam estar aí a amar. E que possa estar a proporcionar realmente um bom bocado desse lado. E... Assim, assim. Ok? Amigos. Vamos então. Parece que vamos subir. Hum... Ir para onde? Já agora. Oh, pá. Estas placas das ruas são muito pitorescas mesmo. Muito, muito bonitas. Ah, se calhar é aqui. Espera aí, não. Será aqui? Tem uma campainha aqui? Não. Já agora é para onde? Já agora. Será para aqui? Será para aqui? Ah, se calhar é para aqui. Se calhar até acertámos bem. Não? Se calhar até acertámos bem, não? Parece que temos aqui N situações as quais podemos usar para chegar. Não sabemos bem aonde. Ah, espera aí, espera aí. Nós até conseguimos fazer... Mas será que não dá uma pipa aqui lá? Que cores. Que cores bonitas. Que magnífico. Bom, Nate. Vamos lá com calma, está bem? As tubagens estão todas enfermejadas completamente... Olá. O que está a fazer lá dentro? Preciso de ver melhor. Ei, não quero apressar-te, amigo. Mas podes desfaxar-te. É que tenho uma senhora à espera. E sabes como é? Sim, senhor. Ei, não se fazem esperar as senhoras. Isso é verdade. Ui. O que é que estará aquilo a fazer? Fazer chaves, é isso? Ah, pois claro que ele está a fazer chaves, amigos. Eu vou explicar porquê. E vocês talvez também já tenham percebido. Lembram-se lá no museu ou o que era aquela exibição? Eu... Muito dissimuladamente, ele estava a tentar fazer... A meter qualquer coisa na fechadura, possivelmente, para fazer uma cópia da chave. E agora? Já agora é para onde? Será que vamos ter que esperar aqui? Só pôr aqui o som um bocadinho mais alto, amigos. Será que temos que subir? Será que temos que subir? Não. Talhar não. Ah, pois é. Ui. Aqui o tem. Aqui o tem, homem. É isso mesmo. Muitas graças. Graças. Ah, pois está lá. Claro. Temos que ser educados. Adios. 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 Porra. Não posso ir por ali. Não é por nada, mas ele vai aparecer lá em baixo. Já agora é para onde? É para aquele tubo. Temos que despachar muito rapidamente, amigos, porque ele vai aparecer lá em baixo. Não é por cima, não é por cima, não é por cima, não é por cima. Ai, se aquilo cai, cai-se em cima da cabeça dele, da carola dele. Bom, até agora está tudo a correr bem. Até agora está tudo a correr. Bom, temos também aqui em 24 horas fotocópias e telecomunicações também, caso vocês precisem, amigos, já sabem. Temos aqui mais um artefacto. E agora? Já agora vamos para onde? Já sabem, amigos, caso vocês precisem, telecomunicações, fazer um telefonema qualquer, um telefonema para Tóquio ou também fotocópias. Será que está... Sai daí, pombito. Sai daí, pombito. E agora? Mais uma vez, arquitetura fascinante. E já agora? Será que é por acaso é para aqui? E agora? Acabamos de perdê-lo de vista. Será que dá para subir? Bom, sai daí, pombinho. Sai daí, pombinha da Catarina. Nós já não estamos... Ok, ok, ok. Ele está lá embaixo, amigos. Ele está lá embaixo. Pensávamos, ou pensámos inicialmente que o tínhamos perdido. Mas... Boa, 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 amigo. Boa. E agora? Será que é para baixo? Será que é para baixo? Não, não, não. Bom, a ver se não partimos de uma telha. Se não entramos em despedas aqui com as pessoas locais que são tão generosas connosco. Tão simpáticas também. Será que é para aqui? Não, por acaso não. E flores magníficas. Não me importaria nada de viver aqui. Mas agora temos outras coisas mais importantes. Quem é a tua amiga? Quem é a tua amiga? Já agora, amigo. Uma boa pergunta. Vocês sabem quem é que parece? Parece aquela senhora... Helena, logo do início. Que veio no back. Onde nós, por acaso, até morremos. Vinte anos depois. Não foi? Fomos alvejados. Ou não sabemos se é para cima, se é para baixo? Bom, mas se é para cima ou para baixo? Por acaso até viemos buscar aqui qualquer coisa, um artefacto. Vamos aqui, não dá para ir, amigos. Parece... Hotel... Arsif? Arsif? É isso? Até agora... A ver é se não os perdemos de vista, não? A ver se dá tempo aqui para... Ver sempre se... Olá, amigo. Você está musculoso, não? Ai, não. Esta era a zona. Já estivemos aqui. Espera aí. Eles foram para o que lado? Eles foram para aqui, não foi? Aqui é o comércio local. Por acaso, as frutas estão muito boas. Espera aí. Será que está para ir aqui para dentro? Não, por acaso, não deve dar, pois, não? Não quer perdê-lo? Onde é que ele foi? Ele foi para aqui, não foi? Grande aventura, amigos. Grande aventura. Ah, ele está ali à frente. Ele está ali à frente. Raios? Era a polícia? Seria a polícia? Estas meninas são gêmeas? É isso? Ok. Talvez sejam gêmeas. Não dá para passar? Oh, senhora. Não dá para passar? Melhor dá. Nós só queríamos vir aqui e ver se... Está qualquer coisa, mas talvez não seja boa ideia e perdê-los de vista. Onde é que eles estão? Sai daí, galinha. Isto é um galo. Por acaso, isto é um galo. Sai daí, galinha. Eu tenho de conseguir aquela carteira. Ah, tem aqui uns paninhos muitos dias para a cozinha, mas pronto. Agora não temos tempo. Onde é que eles se meteram? O quadro bem giro ali. Talvez um abstrato. Não sei se é realmente esse o nome. Certo para dar a esta pintura. Temos mais tempo. Se não... Aliás, nem sabemos onde é que eles estão. Ok. Está mesmo ali no bolso dele. É a minha oportunidade. No bolso dele? Ah, ele está ali. Ui, ui, ui. Como é que vamos fazer isto? Como é que nós vamos fazer isto? Temos ali a polícia daquele lado. Não dá para ir? Parece que temos há bom tempo livres. Eu tenho uma ideia. Desaparecemos durante uma hora. É só assim? É só isto? Destumidos desta maneira? Mas correu bem. Correu bem. E agora, Nate? O que é que vamos fazer? Pegar aí no carocha? Ui. Deu treta, amigos. Deu treta. Não tentes fugir. Estás muito longe de casa, miúdo. Não me chames isso. Os teus pais devem estar preocupados contigo. Já. Não me parece. Ok. Um tema sensível. Foi muito bem sacado há pouco. Não tem jeito. Não faço ideia do que estás a falar, velhote. Ei. Não me chames isso, ok? Mas a tua técnica não é grande coisa. Nuncias todos os teus movimentos. Nós a pensarmos que tínhamos feito realmente um grande trabalho. Ah? Talvez. A carteira? Ah? Qual carteira? Qual carteira? Porque é que um turista de meia idade anda a seguir miúdos pelas ruas. És um rapazinho muito esperto, não é? Sei muito bem como cuidar de mim. E sabes? Tenho a certeza que gostas tanto da polícia quanto eu. Bem visto. Ah? Muito bem visto. A carteira. Ah, pá. Estávamos nós a pensar que já nos tínhamos chafado, amigos. Tinha de tentar. Pois claro. Tinha de tentar. Isto é o Sully. Isto é o Sully. Está de cara, amigos. Sully. Ah, e conseguimos apanhar a chave. Conseguimos ficar com a chave. Ele achou que não. E aparentemente temos ali... Muito bem. O museu está fechado. Ok. O grupo. Sim, o museu não pode estar aberto 24 horas por dia, por amor de Deus. Será que é para aqui? Não. Eu acho que os pombinhos aqui desta zona, amigos, não têm realmente uma grande impressão sobre nós. Ou caso precisemos deles no futuro, não nos irão ajudar, porque nós estamos sempre a importuná-los. muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Tive que aumentar um bocadinho o volume do áudio, meus amigos. Realmente é um som maravilhoso para aproveitar ao máximo. Tanto estarem ao sol, já perderam a cor. que banda sonora maravilhosa, que ambiente, que ambiente, que ambiente, será que é para aqui? Será que é para aqui? A cisterna, não? Será que é para aqui? Não? Será? Ok. E a janela? Lá o fundo, como vocês podem ver, mesmo por cima da nossa cabeça, acho que é aquela janela, meus amigos. Ali. Ali. E exatamente ali. Agora, vamos dar aqui uma pequena... rotação. Não vai ser pequena, vai ser realmente completa, 360 graus. Para tentarmos perceber onde é que nós estamos. Será que é para aqui? Que aventura. Magnífica. Era bom é se não partíssemos nenhuma destas clara-boios, não? O que é que está ali, amigo? Vem, vem! Meu Deus! Foi por pouco. Pouco é a favor. E já agora, o que é que a gente está aqui a fazer? Será que dá para ir ali para baixo? Amigos, será que dá para vir para aqui? Ui! Ah, mas se calhar não foi boa ideia. Será que dá para ir mais para baixo do que isto? Nós já não estivemos aqui. Ah, não. Nós tivemos... Ah, espera aí. Tínhamos duas entradas, era isso? Tínhamos duas entradas? Ok, amigos. Acho que é a altura para vos mostrar o que realmente já conseguimos, todos os artefactos que já conseguimos recuperar. Temos o pendente de prata Ximu, a faca de mesa colombiana, a cabeça de jaguar xamanística e todos os outros que há pouco já tínhamos apanhado. Este, acho que este não. Recipiente de dolaria Ximu, porta-moedas antiga e caixa de fósforos em latão. Estes, dois primeiros que já tínhamos apanhado, apanhado neste caso anteriormente. Agora, espera aí. Era aqui? Só espero que não sejamos apanhados. Muito sinceramente, não seria nada bom. Será que não tem alarme? E que os senhores de segurança já se foram? Nate, é melhor apanharmos e irmos embora rapidamente, pelo mesmo caminho que viemos. Mas não, tu tens que sempre criar qualquer engenhoca no sítio, certo? É por isso que estamos sempre em apuros. Uou! Ei, opá, fomos apanhados, meu! Desculpe, senhora. Você é que é uma ramulosa. Vá lá, rapaz. Não vais escapar desta. Devolve-lhe isso. Agora, o anel. O anel? Qual anel? Mas não temos anel nenhum? Oh, surpresa! Que anel, senhora? Opa, doeu a sério. Não és mais que um pedinto nojento e inútil. Não és digno de tocar nestes objetos. E quem é a senhora para estar a dizer isso? Mas que raio estás a fazer? Ela é só uma criança. Parem-no! Uou! Vamos, Nate, vamos, Nate, vamos, Nate! Parem o rapaz! Parem o rapaz, eu tenho a pra lá. Para cima ou para baixo? Ele tem o anel! Ele tem o anel! Pois, ele tem o anel ao brigadinho. Arrombem a porta! Não é preciso tanto arrombar a porta. Meu Deus! Meu Deus, tenho dito. Ele vai para o telhado! Ele vai para o telhado. Aliás, nós vamos para o telhado, é isso? Ai! Trancado! Acá, eu tenho dito! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe! Larga-me! Porça, Nate! Merda para ti também, amigo! Onde está ele? Bolas! Bolas, bolas! É para onde? Mas quem são estes tipos? É para aqui? Sério? E? Anda cá, seu sacana! Sacana és tu, malvado! Para aqui? Ai! Calhar é para aqui! Ai, ai, ai! Estamos estremados! ai meu deus meu deus vai lá que eles estão pesados e agora é para aonde ai agora disparam contra mim para isto meu deus que intuição ai 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 fugiu para aqui fugiu para aqui e até para onde será isto ai ai o neite não o drake o sully vem nos ajudar ai ai como é que nós vamos fazer isto é para onde não consegues fugir ah esta parte esta complicada esta parte esta complicada vamos ai dar esta força vamos ai dar esta força ai termos conseguido chegar aqui sem saber para onde ir já não foi mal segura 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 meu deus se eles ai e nós a pensarmos que já estávamos com licença com licença com licença onde é que nós estamos é para onde ok foi bom em ver prazer em conhecer-vos a todos é para onde ai o sully é para onde 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 não bom vamos tentar mais uma vez amigos de certeza que será para aqui não será isto uma boa 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 ele está aqui não consegues fugir bom vamos ter que fazer isto de uma forma diferente ah ok talvez esteja aqui amigos exatamente que adrenalina olhem só o que temos aqui olhem só o que temos aqui oi ops ops por acaso é ops mesmo porque é que estás a dormir estamos com medo amigo basta fechar seus olhos isto não vai doer ai ai mas nós não disparámos ah 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 o que é que acabou de acontecer sally o que é que acabou de acontecer vá lá está tudo bem miudo será que foi aqui que começou realmente o principio desta grande amizade entre nós Nathan e o sally parece que sim parece que sim parece que foi aqui que tudo começou realmente e agora estamos a onde é hora de paparoteca tu é que sabes se não quiseres por acaso estamos com uma fomeca do carácidos mas e ao mínimo que o sally pode fazer realmente depois de teres nos ter posto metido neste atalho neste um pouco de gratidão seria bom eu acabei de salvar-te nesta encrenca obrigado mas o que é que tu ganhas com isso quero dizer és um ladrão certo tens de ter algum plano tu és do caraças miudo oh há maneira mesmo olha olha meu sem ofensa mas eu nem sequer te conheço não seja por isso Victor Sullivan esta é a parte em que tu também te apresento é ele exatamente é o sally ok e que tal contares-me o que esse anel tem de tão especial pertence à minha família eu só estou a recuperá-lo herdado do Francis Drake em pessoa isso mesmo exatamente não sei como dizer-te isto miudo mas o Drake não teve quaisquer herdeiros não teve filhos não tem pelo menos não com a mulher que teve a Inglaterra ok bem visto deixa-me vê-lo olá miudo se eu quisesse tirar-te já o teria feito há muito tempo e é aqui amigos que começa realmente o início desta maravilhosa relação entre estes dois amigos maravilhosos Parvis Sique Parvis Magna quer dizer grandiosidade a partir de um começo humilde era o seu leitor exatamente sabes a rainha Elizabeth deu-lhe-o em 1581 quando ele voltou à Inglaterra depois de navegar à volta do globo foi quando ela ordenou cavaleiro tenho a certeza que não aprendeste isso na rua como é que miúdo da tua idade sabe latim? as freiras insistiram que aprendesse ah tipo num colégio interno pode-se dizer que sim muito bem e que confusão toda foi aquela com o anel e aquele astrolábio astrolábio tínhamos razão amigos um astrolábio és tu que trabalhas com eles? olha miúdo um cliente quer algo e o obtenho por um preço eu nunca faço perguntas é apenas um trabalho pareceu-me algo mais simpático pois bem é seja como for acho que fui despedido ok olha antes de mais aquilo não é um astrolábio ah não é um astrolábio? afinal estávamos enganados amigos é um género de dispositivo de escodificador escodificador ok olhe para isto na sua viagem à volta do mundo o Drake navegou através das Índias Orientais só que ele diz que demorou 6 meses para ir daqui até aqui a sério? 6 meses? ele era um marinheiro demasiado bom para isso ele teria demorado um mês no máximo ele estava a esconder algo algo grande grande como? do tipo missão secreta ao serviço da rainha do tipo milhões de euro roubado que até hoje nunca foi encontrado percebes? ah e nós vamos nos encontrar de certeza absoluta e aquele descodificador tem que ver com isso? apostaria a minha própria vida ah ótimo e a Marlow é que o tem não lhe servirá de nada amigos Marlow que é aquela senhora realmente que nos deu um tabef e que não deveria ter feito ah ainda não me disseste como é que te chamas e tu ainda não me disseste o que queres de mim ok ouve tu tens talento mas tens muito que aprender se trabalhares comigo eu ensino-te umas coisas ahahahah obrigado mas estou a sair-me bem sozinho pois bom mas o mais dinheiro não seria mal de vez em quando e que tal tentarmos mais uma vez os meus amigos chamam-me Sully bom nós somos o Drake Nathan Drake muito obrigado amigos é um prazer conhecer-vos amigos espero que vocês estejam a gostar ok vejo grandes acontecimentos no nosso futuro miudo grandes acontecimentos grandes acontecimentos e é aqui exatamente amigos que realmente tudo começa a tua história bom e é aqui que tudo terminou porque acabámos de morrer pelo menos é o que eu creio amigos tenha acontecido não? tudo bem rapazes? ainda por cima estás com cara de gozo? afinal afinal era tudo uma partida realmente para enganar a Helena Marlow Sally não tens noção nenhuma de drama e aqui estão eles meus amigos muitos anos mais tarde neste caso 20 anos depois a fazer das suas de que é que estás a falar? eu mal toquei? deixe-me uma cabeçada ok ok deixei-me levar um pouco pelo momento eu é que te disseste que tinha de ser realista realista foi muito realista até nós acreditámos muito bem olhos claros eles vão na tua direção não os percas eu disse que mordiam o isco quanto tempo até eles a perceberem e conseguimos ficar com o anel amigos ao menos assim apareceram agora é só segui-los de volta ao seu buraco e está bem eu dizer meus amigos foi exatamente naquela imagem anterior que esta relação magnífica do Sally com o Nate começa e que história magnífica entre os dois bom amigos vamos ficar por aqui então espero que vocês tenham gostado eu acho que já temos aí realmente um bom tempinho de introdução aqui realmente à nossa Uncharted 3 decepção de Drake Drake's Deception espero acima de tudo vocês possam deixar o vosso like os vossos comentários meus amigos partilharem o canal também com todos vocês sabem que tanto ou mais que nós amam este maravilhoso mundo dos videojogos ok? amigos mais uma vez bem haja muita saúde para todos e até à próxima decoração fiquem bem fiquem bem ok? 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 ok?